Só tem uma coisa que me faria partir pra violência, que é a mesma coisa que faria qualquer homem brigar, ou mulher também, se alguém mexer com quem tá com a gente, né, velho? Um dia eu tava no bar com a minha mulher e chegaram uns caras muito grandes, mas grandes pra caceta. E aí eu percebi que a minha mulher tapou o decote dela. Aí eu falei, o que que aconteceu aí, amor? Ela falou, eles tão olhando pra mim. Aí eu falei, desencana essas coisas. Ela virou pra mim e falou, ele piscou pra mim. Aí quando eu conto essa história, ninguém acredita, tá ligado? Os caras eram muito grandes, mano, muito grandes, foda-se. Aê, aê, ô seu bosta! Você mesmo, você que tá com esse maluco aí, você não tá vendo que ela tá comigo, não? Você não tem respeito? Sai andando do bar agora os dois, senão eu vou matar, mano. Sumemos seus cuzão. Pensei. Pensei. Pensei.